Tô feliz por você estar com a gente, a galera da escola é quente, de volta à classe nós vamos ter uma parada difícil para resolver, você vai me ajudar se a parada é difícil, vamos encarar! Yu-Gi-O-Gi-Gi, próxima geração! Agora sim, é hora, o jogo já começou, agora sim, é hora, você será o vencedor, você é o maior! Yu-Gi-O-Gi-Gi! Agora sim, é hora, porque o jogo já começou, o jogo já começou!